Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E eu estou aqui para falar hoje de um assunto muito sério, que é o coronavírus Que é uma realidade que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está vivendo aí E não estou aqui para falar sobre fazer aí uma relação com o pandêmico Ou para falar que vai atrasar o que está na China Eu vou falar aqui sobre a nossa realidade e o que isso significa no nosso dia a dia Então assim, o jogo de tabuleiro é um hobby social O que nos dias de hoje, que a gente está muito atrás de telas E muitas vezes a gente interage com as pessoas através do meio virtual O que é um respiro aí nesse mundo que a gente vive hoje Só que a gente vive um momento hoje no mundo Onde é necessário esse distanciamento social Então assim, eu vou tentar aqui não generalizar e falar para você ficar em casa Mas é porque o Brasil aí é imenso, mas eu acho que a recomendação geral Tem sido as pessoas procurarem ficar em casa Então evite sair, muitas vezes quando a gente fala de aglomeração O pessoal pensa muito em encontros públicos Ir lá na luderia, por exemplo, sendo que a maioria agora está fechando mesmo Mas também de encontros privados De ir na casa do seu amigo E se você tem pessoas idosas que estão no grupo de risco Ou que tem, às vezes nem precisa ser idosa Mas às vezes tem alguma doença prévia Que coloca ela no grupo de risco Mesmo sem ser idosa Você tem que tomar um cuidado aí redobrado Se você tem contato com essa pessoa Porque você pode estar indo jogar E sendo o vetor que vai trazer essa doença para dentro da sua casa Então pessoal, vamos evitar E vamos seguir as recomendações Das instituições de saúde Da sua cidade, do seu estado Se você não é brasileiro e está fora Ou se você está vindo de fora do seu país Vamos tomar aí esses cuidados Se fala muito aí de lavar Higienizar a mão Vocês devem estar vendo aqui Para quem me vê falar muito com a mão Sabe que eu tenho uma aliança enorme Eu nem estou usando por recomendação Para facilitar a higienização das mãos E aquela coisa O jogo de tabuleiro pode ser uma saída Para dentro da sua casa Então você não precisa sair para jogar Se você não tem ninguém que joga na sua casa Tem vários jogos que tem modo solo Muitas vezes você nem sabe Porque esses modos solos não são oficiais Então fica a dica aí Você dá uma olhada na One Player Guild Brasil Escrita pelo meu amigo Guilherme Felga Que tem um review ali de vários modos solos De vários jogos Se você gosta de Ameritré Se você gosta de Eur Tem tudo que é jogo aí Tem modo solo De repente pode ser uma saída Para a sua jogatina aí nesse período Ou justamente chamar a galera aí da sua casa E procurar Higienizar a mão Antes de mexer no jogo Isso aí é o paraíso daquela galera Que é paranoico ali Com a conservação do jogo Agora você tem uma desculpa a mais Para pedir para a galera lavar a mão Antes de tocar no jogo Por quê? Porque o jogo você compartilha peças Com outros jogadores Às vezes cartas Às vezes peças Às vezes põe a mão no tabuleiro E Principalmente Se você está jogando com pessoas Que você tem que manter um certo distanciamento social Procure evitar aqueles jogos Onde você acaba tendo esse contato Como jogos ali Que às vezes você mistura a mão De tempo real Como o Magic Maze O Como é que chama aquele da cozinha lá Nossa Me fugiu aqui da cabeça Eu tinha olhado o nome dele antes Mas esse é aquele que você tem É um pulhetinho Que é o cozinheiro Então Todos esses jogos Evita Procura o jogo Que você consiga ter esse distanciamento Tenta higienizar o jogo Depois de jogar Higienizar as mãos da galera Antes do jogo Vamos tomar todos esses cuidados Porque a gente está vivendo uma situação Bem Bem crítica Na nossa sociedade E a gente tem que fazer a nossa parte E o jogo de tabuleiro Ao mesmo tempo A gente tem que evitar Sair de casa Para jogar Mas pode ser uma saída muito legal Dentro da nossa casa E aí eu quero aproveitar Para elogiar algumas ações Como da Conclave Que está fazendo aí Algumas promoções Ainda vai doar Parte da renda Resultante Dessas vendas Tem o pessoal aí da Dijon Que colocou os jogos mais baratos Para que a galera possa comprar Tem uma galera aí disponibilizando Print and Play Lembro aí Aproveito para lembrar Que o Crop Rotation Ele é um jogo Print and Play Que se você está em casa Quer um jogo novo Ali para jogar com a sua galera Pode ser uma saída também Certo? Então tem várias empresas Estão disponibilizando Várias coisas Para que as pessoas Possam passar melhor Esse tempo em casa Né? É Inclusive Acabei de baixar o Tokaido Aqui para o meu Telefone aqui Né? Às vezes vai jogar De uma plataforma virtual Né? Vai jogar o jogo solo Joga com a galera Que está na sua casa Certo? Mas o mais importante Jogue de forma segura Galera É isso aí Esse que é o recado Que eu tinha para mandar Para vocês E quero ver nos comentários Aí embaixo O que é que você está fazendo Na sua casa Nesse período de reclusão Para É É É Para passar o tempo Nesses tempos aí Que a gente não está podendo Sair de casa Certo? Galera Um abração Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.